Olá, meus amores! Boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão? Eu tô ótima. Depois de uma boa noite de sono, a gente, claro, a gente acorda bem melhor, mais disposto. Mas isso não é uma regra na minha vida, vocês sabem, né? Eu costumo dormir muito tarde, até porque eu tenho insônia, né? Já virou um problema crônico, a minha insônia, então eu costumo trocar a noite pelo dia. Eu tô muito bem disposta à noite, madrugada, e aproveito pra fazer tudo que eu gosto nesse período. Talvez porque, durante o dia, a minha casa é cheia, né? Minha casa tem dois adolescentes, e é difícil fazer as coisas com a casa mais agitada, né? Então, eu sempre prefiro a noite pra fazer coisas que requerem de mim uma maior atenção, como as minhas leituras, como a elaboração de textos, até interagir com os meus seguidores. Uma hora que eu gosto de fazer isso é de madrugada, quando tá todo mundo, quando a casa tá super tranquila. E aí, eu posso desfrutar desse período do dia como se ele fosse só meu. Isso vem de muito tempo, vem desde que eu era adolescente, que eu esperava a minha avó dormir, né? Pra ir assistir os filmes na madrugada, pra assistir minhas séries, ou pra ouvir música lá com fone de ouvido e tal. Enquanto não tinha ninguém acordado. Aí, quando ela acordava, dava aquele esporro e me mandava dormir. Mas eu sempre fui uma pessoa das madrugadas. Isso me atrapalhou muito durante toda a minha vida, porque o meu trabalho era de manhã, era tarde. Eu sempre me dividia entre dois trabalhos, até mais. E aí, eu dormia muito tarde, mas tinha que acordar cedo e tinha que render o dia inteiro no trabalho. Enquanto a gente é muito jovem, né? A gente tira isso de letra. Mas quando a gente vai envelhecendo, isso começa a se tornar um problema. Porque a gente passa a render menos durante o dia, a gente fica sonolento. É a chamada privação de sono. E é um problema que vem acontecendo com cada vez mais pessoas. Até porque a nossa sociedade passou a ser uma sociedade também da noite, né? Antes a gente tinha como anoitecer. As pessoas jantavam, estavam todas em casa ao anoitecer, estavam todas em casa. Elas jantavam, de preferência as famílias jantavam sempre juntas. E aí, né? E eu dormi, o que fazer mais? Eu dormi. Mas hoje você tem uma gama de coisas que você pode fazer. Tanto dentro de casa, porque a programação da televisão, ela não acaba. Antigamente ela acabava, chegava uma determinada hora. A TV saía do ar. Todos os canais saíam do ar. Não tinha mais programação. Então, não tinha o que você fazer. Você não tinha farmácia 24 horas. Você não tinha delivery. Você não tinha nada acontecendo à noite, na verdade. Não tinha shopping à noite, né? Não tinha... Não tinha o que fazer mesmo, de madrugada. Então, as pessoas eram obrigadas a dormir mesmo. E aquilo fazia parte da rotina das pessoas. Hoje em dia, não, né? Se você quiser, você tem todo um universo de pessoas que funcionam à noite. Então, assim como a minha profissão, né? De jornalista, que também fica ativa na madrugada. Há produtores, há editores, há repórteres, há apresentadores. Que trabalham na madrugada e acabam trocando o dia pela noite, né? E várias profissões, inúmeras profissões que também passaram a atuar durante as madrugadas, né? Então, as pessoas trocaram o dia pela noite. E aí, muita gente toma remédio pra dormir, muita gente passa a noite em claro, muita gente troca dia pela noite, não consegue relaxar em outro horário. E aí, aquela canseira e vários problemas de saúde que advêm de uma noite mal dormida, né? Aí, eu tava pensando aqui em abrir uma caixa de perguntas. Na verdade, uma caixinha de conselhos. Vamos dizer, o Conselhos da Xerazade. Qual é o problema que te aflige? Você tá com algum problema? Não só de sono, tá, gente? O problema de sono foi um problema que eu citei aqui, porque é um problema meu. Pra mim é muito difícil lutar contra o meu próprio relógio biológico, né? Que me puxa pra madrugada, só que eu preciso estar alerta desde cedo de manhã. Mas, há inúmeros problemas, né? Que eu e vocês passamos no nosso dia a dia, seja qual for a idade da gente. Eu sei que eu tenho muitos seguidores, seguidora, muito jovem. E que muitas vezes precisa de um, como eu ia falando, que muitas vezes precisa de um direcionamento, de um conselho de alguém mais vivido, alguém mais experiente. Alguém talvez que já tenha passado pelas mesmas situações. Então, minhas fadas, meus fãs, eu tô aqui pra isso também. E eu queria, eu queria ter esse, ter essa troca com vocês, né? Eu vou abrir aqui uma caixinha, os conselhos da Xera, tá? Em que eu possa, que eu vou ler alguns questionamentos e vou responder aqui pra vocês, de acordo com a minha experiência de vida, tá? Eu não sou experta em nada, a não ser no jornalismo. Mas, eu tenho mais experiência de vida do que a maioria de vocês, a maioria dos meus seguidores. Eu acredito que eu sou mais velha que vocês, né? Mas, eu queria isso, eu queria...